Joga junto com Vitória o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Dinizismo acabou? Rapaz, deixa eu falar um negócio. Você é Mário Bittencourt. Você parece Mário Bittencourt um pouquinho. Será? Você tem a... Cadê? Cadê? Mostra ali. Tem uma pegada também, Mário Bittencourt? É, mistura de Mário Bittencourt com Maurício Meireles e também com Guilherme Boulos. Mário Bittencourt eu recebo muito, mano. Eu recebo muito. Caralho, o que do sósia do Maurício Meireles está na TNT Sport comentando? Mistura de Boulos com Maurício Meireles. Tem um pouco. Boulos é quando o cabelo está maior. Cara, o Fluminense tem uma decisão difícil para tomar. Gratidão ou momento? Porque, assim, claramente a ideia de jogo do Fernando Diniz esvaiu em 2024. E ele não solta ela. De jeito nenhum. Tem horas que eu acho que o Diniz joga um campeonato brasileiro de saídinha de jogo. Não é o campeonato brasileiro de futebol. Cara, nos últimos jogos, o Fluminense entregou, pelo menos por jogo, duas a três bolas na frente da área. Cara, contra o Botafogo, aquela que o Ganso perde, dá um tapa e sobra para o Júnior Santos. O Júnior Santos bate no canto e o Fábio salva. Puta que pariu. E o que aconteceu no lance seguinte? Tentou de novo. Tentou de novo. Eu acho do caralho, tá? Você tentar jogar da tua maneira independente do que esteja acontecendo. Mas, cara, tem um limite. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. E eu acho que isso tá minando a confiança dos jogadores. O Fluminense se defende mal demais. É muito fácil atacar o Fluminense. Seja por idade um pouco mais avançada dos jogadores. Seja por desorganização defensiva. A verdade é que se o Diniz fosse qualquer outro treinador, não tendo ganhado a Libertadores no ano passado, ele já tinha sido demitido. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Mas, vem aí o Thiago Silva. E aí, o André vai voltar de lesão. Espera para ver o que vai fazer, o que esse time vai melhorar. Eu acho que é um risco. O Fluminense hoje, pra mim, joga junto com o Vitória o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Nem Juventude, nem Cuiabá, nem Atlético-Goianiense. Todos esses, pra mim, jogam melhor que o Fluminense neste momento, dia 17 de junho de 2024. Mas, tem talento. Tem de onde tirar. Eu acho que, se eu fosse o Mário Bittencourt, eu tenho que tomar uma decisão. Eu acho que eu mantenho até ver o Thiago Silva. Qual é o nível do que o Thiago Silva vai ter. Mas, não pode ser tão tarde, talvez. O Thiago Silva vai estrear dia 10 de julho. Tem mais 4 rodadas, né? Não. São... Não, mais. São 6 rodadas. 6 rodadas. 6 rodadas. Tem mais 6 rodadas. É o final do turno. É o final do turno. Essa de... O hiato pode ser muito grande ali. Esse é o risco. Só que, também, se tu manda embora o cara agora, um time que tá há 2 anos com esse mesmo maluco, que tem a mesma ideia de treinamento, é difícil, cara. E com o elenco formado pra ele. Com as características dele. Esse é o maior problema. E eu... É muito difícil, cara. Mas, é uma decisão difícil. Eu acho que eu manteria. Mas, eu não... Se você virar pra mim, eu demitiria. Acho que é uma opinião completamente plausível. Completamente plausível. Eu, como botafoguense, manteria o Diniz. Até o final do Brasileiro. Até o próximo confronto no... No Maracanã. Porque, Botafogo contra o Diniz, cara. Acho que a gente só perdeu uma vez pro Diniz. Fluminense e Botafogo foi o resultado mais mentiroso da Série A do Campeonato Brasileiro até agora. Porra! Loucura, loucura, loucura.